Bom dia, e aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Scient Valentin, neste vídeo eu tentarei ser mais calmo e mais explicativo sobre as atualizações da Trovo para julho de 2021, beleza? Então se você quer saber o que é um card de reviver, as recompensas do Trovo 500 e outras coisas, continue assistindo aí o vídeo, vai ser bem interessante, beleza? Se você não se inscreveu, se inscreve no canal, deixa o like, comenta qualquer coisa e vamos para o que interessa. Todo mês a Trovo muda algumas pontuações, algumas metas para participar e receber sua base incentiva da Trovo 500, né? E neste mês, teve uma coisa que foi muito interessante, que eu gostei muito, muito mesmo, que foi o Revive Card. Então, gente, o que seria um card ou um cartão de reviver? Eu vou ler e vou explicar o motivo para isso, tá? Vamos lá, no caso de desejar fazer uma pequena pausa ou fazer uma pequena viagem, adicionamos a opção de usar um cartão reviver ou cartão de reviver em português, que permitirá que você mantenha seu nível Trovo 500 atual para o mês seguinte. Então, gente, preste atenção, esse novo recurso da Trovo faz com o quê? Se eu estou prata e esse mês eu não consigo fazer lives até o final do mês, exemplo, tem que ser antes do dia 25, você vai ter que solicitar o cartão de reviver. Este cartão de reviver simplesmente vai fazer com que você não perca o Trovo 500 esse mês, vai dar uma nova chance para você bater as metas do Trovo 500 no próximo mês, do mesmo coisa que fosse esse mês, porém, você não recebe nada desse mês, porque você meio que desistiu desse mês. Exemplo, eu vou viajar para a Flórida e eu não vou conseguir fazer live. Agora, se eu parar de fazer live e for para a Flórida, eu vou perder esse mês o incentivo e mês que vem eu vou ter que tentar me qualificar novamente para o Trovo 500, porque eu perdi tudo e vou ter que recomeçar. Com esse cartão de reviver, você solicita, lá vai ter um botão, eu vou explicar já já para vocês como funciona, e quando vocês clicarem nesse botão, você vai estar desistindo daquele mês, você não vai receber nada por aquele mês, mas você não perde o Trovo 500 no próximo mês, você continua com o selo, você continua com as metas do próximo mês. Tudo certinho, entendeu? Então, isso só é utilizado para casos de viagem ou casos que vocês não conseguem realmente fazer live, como internet, muito ruim, mudança de endereço e outras coisas, tá bom? Lembrando que você só pode solicitar isso a cada dois meses, tá? Vamos ver isso com mais calma agora, beleza? Vamos lá. O porquê eles fizeram isso? O bem-estar dos streamers é sempre nossa prioridade na Trovo. Quaisquer questões relacionadas às preocupações e ao bem-estar da comunidade são levadas muito a sério. Durante os últimos meses, reunimos ativamente o feedback e as ideias da comunidade sobre o nosso programa Trovo 500. Alguns membros expressaram certas preocupações em relação ao esquema de competição do programa e ser o resultado de horas estendidas de streaming, streamadas ou transmitidas. Embora queríamos encorajar os criadores de conteúdo a explorar livremente o Trovo ao máximo, não é nossa intenção encorajar o streaming ao longo, transmissões, ao longo do tempo e os problemas relacionados à saúde que ele pode causar. Ele no sentido, as lives com grande duração, uma longa duração pode causar problemas na coluna, mal-estar e outras coisas. Portanto, após consideração cuidadosa e rodada de comunicações com nossa equipe, decidimos adicionar dois novos recursos ao Trovo 500, que é o kart de reviver, que eu já falei para vocês, recompensas do Trovo 500 diversificadas para bônus. Mais desafios de recompensas são adicionados para celebrar as diferentes perspectivas de nossos criadores de conteúdo e suas realizações. Vamos lá, gente. Como foi falado a vocês, né? Já expliquei o que seria esse cartão de reviver. Esse cartão de reviver, ele vai estar aqui. Vou puxar para vocês verem com mais calma e legal. Ele vai estar em Trovo 500. Você vai apertar lá e vai estar aqui, ó. Reveal card. Vai explicar o que é. Vai estar em português, óbvio, né? Para a gente ler. E você vai apertar usar. Na hora que você apertar usar, já desistiu daquele mês na Trovo, você pode viajar e tem que ser antes do dia 25 do mês, tá certo? Aí mês que vem você volta para a competição sem perder nada, tá bom? É como se fosse uma pausa. Tipo, eu não vou conseguir fazer live esse mês. Pausei. Mês que vem volto com tudo. Ok. Tem algumas perguntas. Deixa eu ler aqui, vamos lá. Essas são algumas perguntas que vocês podem ter, tá? Se eu tiver usado o cartão de reviver, posso mudar de ideia? Não. Você não tem permissão para alterá-lo se tiver confirmado o seu uso. O cartão de reviver funcionará imediatamente após você aplicá-lo. Se eu completar o alvo depois de usar o Revive Card, posso contramandar o Revive Card? Não. Na verdade, seu alvo não funcionará no mês em que você usar o Revive Card. Só pode ser concluído no próximo mês. Se eu usasse o cartão de reviver, meu alvo básico seria alterado? Não. Você manterá sua meta básica no próximo mês. Ah, então nesse caso não muda a meta do próximo mês, né? Exemplo. Esse mês eu preciso tirar, por exemplo, tá? 500 horas assistidas. Eu não consegui 500 horas assistidas. Mês que vem mudou para 900 horas. Então, eu não vou precisar fazer 900 horas. Eu vou bater as 500 horas que foi informada. Entendi. Entendeu todo mundo, né? Não é alterado no próximo mês. O número de vezes que eu posso usar o Revive Card é limitado? Não. É ilimitado. No entanto, o Revive Card não pode ser usado por dois meses consecutivos. Beleza? Interessante. Legal. Gostaram? Vamos lá. E agora a questão de troféu. Agora, os parceiros Trovo 500 podem ver todos os seus emblemas anteriores do programa Trovo 500 no seu troféu. Vai ter uma parte lá que vai mostrar os troféus. Tipo, se eu fui platina mês passado. Se em fevereiro eu fui bronze, se abril eu fui platina. Vai ficar tudo bem direitinho lá. Essa coisa como vocês estão vendo aqui. Junho, abril, mar. Vai estar tudo bem bonitinho. Como se fosse Insignas. Tá certo? Beleza. Você pode verificar esses novos recursos quando eles estiverem disponíveis no final deste mês. Então, tudo vai estar disponível no final do mês. Nossa, já está 7 minutos de vídeo. Eu vou ser o mais rápido possível aqui. Como você já sabe o que é Trovo 500. Eu não vou explicar o que é Trovo 500. Tem um vídeo aqui do lado que pode explicar vocês melhores. Mas as metas foram alteradas. Mestre, só participou 20 pessoas. Tem que fazer 60 mil horas assistidas. E ganha 5.400 gemas. O bônus a gente vai ver mais abaixo, beleza? Diamante, 40 pessoas. 38 mil horas. 3.550 de dólar. Platina, 50 pessoas. 20 mil horas assistidas. 1.950 dólares. O ouro, 150 pessoas passam. 11 mil horas assistidas. 1.150 dólares. Silvia, que é prata. 240 pessoas passam. 7 mil horas assistidas. E 800 dólares. Lembrando que você tem que fazer ao mínimo 10 lives no mês. E cada transmissão tem que ser no mínimo 60 minutos. Tipo, por dia. Pode ser que você faça 20 minutos agora. Depois 20, mais 20. Conta, tá certo? Mas, no dia, você tem que fazer no mínimo 60 minutos. Tá bom? De transmissão ao todo. Beleza. Os bônus mudaram. Como vocês podem ver. Mestre. Agora, você tem que fazer streamer days grading. Acho que vai ter uma tabela de você grindar. Você farmar horas, né? Ou dias streamados, né? Aliás, desculpa. Dias streamados. Exemplo. A gente precisava fazer 10 dias streamados para poder bater a meta. Nesse exato momento, vai mudar. E se você fizer mais, você vai receber um bônus. Aqui não explicou quantos dias há mais. Mas, teoricamente, o top 4 streamers que mais fizeram em dias únicos de live. Exemplo. Se um monte de gente fez 20 dias de stream, de lives. E eu fiz 24, eu fico no top 1. Então, eu e os três da streamer vão ganhar esse bônus. Que vai ser dividido em 4.320 dólares. Mesma coisa acontece com os outros. Como vocês estão vendo aí na tela. O diamante é top 8 streamers. O platino é top 10. O gold, que é ouro, também é top 30. E silver é top 48. Ali fala que maior... É... T... 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 Trovo 500 rátio. Então, é bom a gente procurar o que é. Mas... Pelo que eu entendi, são horas de streamer. Horas de streamer que incluem as horas de não jogos. Não entendi muito bem essa parte, gente. Acho que é bom a gente verificar bem direitinho, entendeu? De novo. Hora das vidas. É. Isso aí eu realmente não entendi. O que é trovo 500 rátio. Eles não explicaram bem ou eu não entendi. Então, talvez seja essa mesma questão de dias streamados, ou muitas horas streamadas, ou comunidades mais populares, como ele tá dizendo, entendeu? Acho que tipo assim, o top 10 estima de platina que mais... Tive uma comunidade popular, eu não entendi. Isso aí eu realmente não entendi. Então, esperar pra eles explicarem um pouco melhor, ou se você entendeu, comentar aí embaixo. Beleza. Nível bronze, que é o que interessa, né? O nível bronze, não mudou nada. São 900 horas estimadas. Desculpa, assistidas. Eu já tô com sono, viu gente? Tá bem tarde. Acho que são que horas? 5 horas da manhã. Ainda não dormi. São 10 dias estimados. 900 horas assistidas. Vai ser dividido 200 mil dólares. E abaixo tem os bônus. Os bônus são... O primeiro, horas grindadas, né? Horas farmadas. Tem que fazer mais de 2 mil horas assistidas pra dividir 30 mil dólares pra todos que conseguirem. Horas assistidas 2, que é grindade de horas, né? Farmação de horas. 4 mil horas, dividido 20 mil dólares. Então, tipo... Você pode conseguir os dois sim, tá certo, gente? Se você fizer 4 mil horas, você recebe o bônus de cima e o bônus de baixo. E ali também tem as comunidades mais engajadas, né? Então, vocês podem ver, tem um e o dois. O top 100 subs e LX que ganharem no bronze vai ser dividido 25 mil dólares. E quem ficar no top 10 também divide 25 mil dólares. Então, se você fizer mais de 4 mil horas e receber muito sub, muita presente e etc, você pode conseguir tudo isso aí, tá bom? Aí você faz um calculozinho e é bacana, dá um dinheiro bacana. O top 500... Quer dizer, o top play, pra quem não sabe, é você fazer streamar, só streamar esses plays e vai ganhar um dinheirinho. Então, haverá 12 jogos, eu acho que não adicionou ninguém na lista novo, né? Apex, Brawl Star, Call of Duty Mobile, Call of Duty Warzone, Clash Royale, Fortnite, Free Fire, White Rift, PUBG Mobile, Valorant, Minecraft e Rocket League. Beleza, tem que streamar no mínimo 50 horas de live, né? Você tem que transmitir 50 horas. E vai ser dividido 50 mil dólares. Não aumentou o valor aqui. E não aumentou o valor aqui. Então, a gente já pode imaginar que vier um valor não tão alto, né, gente? Beleza. Mais uma vez, streamar turquias serão elegíveis para se qualificarem para o programa top 500 e receberam convite para ingressar em julho. Então, acho que bem flopou ver isso aqui. Que já tinha liberado, se eu não me engano. Acho que já. Então, é isso, gente. O que vocês acharam? O que vocês acharam legal é o nosso do Card Revive, é o Revive Card, né? Cartão de Reviver. Esse cast de troféu, que é para poder ficar lá, né? Mostrando. Bem interessante. Acharam ruim ou bom as metas. Acho que só complicaram isso aqui. Eu vou procurar saber. Qualquer coisa eu falo isso para vocês mesmo em outro vídeo ou nas minhas lives, tá certo? Qualquer dúvida, procura lá na live. E é isso. Muito, muito obrigado, gente. Agradeço. Desculpa demorar muito para postar vídeos novos. Mas... Vida de stream é difícil. Vou lá. Tchau, tchau. Obrigado. Bom dia para vocês. Boa tarde ou boa noite. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.